Fala galerinha, beleza? Vick tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo zaço galera, sejam todos muito bem vindos Já chega deixando seu likezão, comentando aí o que é que você acha da ideia de vídeos aqui no canal também Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra geral O vídeo de hoje galera, é um vídeo onde eu jogo com o Igorila, o Duduzete e mais uma pessoa que foi convidado lá, o aleatório, o Piel, beleza galera? Então um vídeo com muitas kills, muitas mitadas, por favor galera, deixa aí seu comentário falando o que você achou do vídeo, beleza? O canal de todo mundo vai estar aí na descrição do Duduzete e do Igorilete também, beleza? Tamo junto, é nóis! Feliz ano novo pra geral, valeu, falou e... Que desgraça, misericórdia, meu Deus! É tudo gado, é tudo gado Ah, tô vendo, cheio de rena Já vou cair na Casa Branca junto com ele já e vou dominar o barulho Vou cair na parte de baixo, ó Daqui a pouco eu jogo um pouquinho de sexta-feira 3 só, vou jogar mais essa aqui com eles Ô Vido, depois animo o Fortnite, bora? É, bora, bora, bora! Ah, bora, bora! Depois dessa, depois dessa Ô Fortnite dizia mano, muito bom, muito bom Depois dessa, depois dessa Beleza, beleza Ah meu filho Jurei que eu tinha gravado na parede Aí cê vai ver no bizarro, véi Pô, mas ainda construiu o cachorro Construi a porra, vido Não, construi ainda construi, só não atira mais Deixa me tira Tô cego agora E aí Biel, tu é da onde mano? Eu ainda sei fazer o combo aí Vitinho Tira um de 12 SMG, filho Ah meu filho, aí que é o hype mesmo Bora Viti, a porra tá comendo Toma, dei capa ali, dei capa Bora, 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 bora Uso o moleque, uso o moleque Tô usando, tô usando Eita, tem cara do lado aqui Derrumbei Pera aqui, pera aqui Não tô Derruba, derruba Deu uma dosada em um Mas não serviu não Deu, 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 deu Ah, morri Ah, tem mole É o cara da Gate Derrubei um, morri pro outro Aí tem cara da Casa Amarela Tem cara da Casa Amarela Tem cara da Casa Amarela Pô, derrubei um, morri pro outro Cara da Gate, vamo Apagada GTA não, tropa GTA tá chatão, homem Esquece isso aí, tropa Esquece isso aí Ué Sai pra lá, doido Eita, caraca Olha o cara comigo, ô Dudu Eita, porra Tá de 2 e 1, avô Tô aqui, homem Eita, bikezinho começou a fazer live na Nimo, tropa Da hora Ai Olha aí, ó Toma Ai É da gay, é? É da gay Toma, barra, cachorro Tem uma Tem uma barosa aí, ó Tem uma barosa aí, ó Eeeeee Eeeeee Toma, ai Cai que nem merda Calma aí, calma aí Calma aí Já foi de benção Ah, vocês já levaram pro inferno, sério É os maluca aqui, Vieto Não bicho Tchau, beijo 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 Tem outro por aqui, tinha outro correndo aqui. Olha lá, achei. Bora, gorilão, bora lá. Veja. Vi, 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 vi. Vi, viado, vou ter que sair, vou ter que sair, tropa. Quebrou nele, a Brenda. A Brenda chegou em casa, viado. Sabia. Deixa eu ver. Tá bom, 2h de live. Porque hoje é aniversário de 3 anos, sabia? Ai, papai, ô. Aniversário de namoro, pô, 3 anos. Eu fui lá de manhã, só que ela tava fazendo cabelo. É, eu vi, eu vi. Fazendo a unha, as paradas loucas. Ai, briguinho. É agora, hein, todo mundo. Ah, agora não vai ter que sair, tropa. Vou ter que finalizar a live. Tem que curtir o aniversário de namoro com a morena. Ah, não, hoje acabou, aí. Manda ela aparecer aí pra mandar o chute. E é nóis, tropinha, família. Brigadão a todo mundo que apoia a live até agora. Um beijão, valeu aí quem acompanhou. E qualquer coisa eu faço lá no Instagram, beleza? Vamos, tropa, partiu. Valeu. Toma. Meu Deus, velho. Dei um cabo assim mesmo com a cara de defenso, velho. Eu tô procurando o Malu. O Malu tá até raso lá, olha. Aqui no SE. Tô aqui gravando. Tô aqui gravando. Tropinha, vou lá. Valeu, Bial, valeu, Dudu. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Eu te marquei lá no Instagram, lá, o gorila. Vou olhar lá, vou olhar lá. Cadê? Cadê o caminho aqui, ô Vitor? O Malu tava aqui? Já foi. Matei um ali e o outro correu. Oxi, o cara sumiu, velho. Tô sem gelo. Eu tô com gelo aqui, ó. Toma aí pra ver, ó. Pera aí pra ver, ó. Pera aí, vim, tá ali na casinha do pasto. Ó, vejam. Tá no pasto. Tem um no pasto que marquei, atrás da paçoca. Tem outro vindo aqui que vai ficar bem dentro da casa. Vou pegar ele dentro da casa. Aí, fiá. Tá lá na frente só. Aí, lá, já. Tá ali que tá dentro da coisa feita. É, eu vi. 3 5 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 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 12 15 15 15 15 16 20 20 20 21 21 Mano, por que existe aquela merda ali, velho? Nossa, eu ia matar todo mundo, mano. Porra, eu matei isso tudo, fi. Olha lá que é, que viado. Aí, chegou esse... Foi. Veio, acho que tinha... Ah, não, não, eu gastei os dois gelos aqui. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ai, eu não me lembro. Mas esta vez, não é sobre escaparem. Oh, oh, oh. We don't feel like... Ah! We don't feel like it. We don't feel like it. Agora eu me lembro. Gastei minhas balas de smg Meu gelo, eu tinha 8 gelos Olha quanto gelo o cara tinha Olha que bugação no emulador Ta andando só doido Calma ai Comecei a apertar muita tecla E ta é doido já Amulete achando Oxe Não ta brigando não Ombre Pare ombre 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 Super Viro Calma ai Calma ai Vanquilla Eu to com 13 kills aqui 12 Ai Falta um salvo Falta um salvo 13 killzinha do 200 Eita caralho Demona Ai bebeee Deixa o like família Compartilha ai pra geral Beymar Broca se inscreve viado Tamo junto mano Caralho Treze killzinha velho Nossa Ai ta brigando A puta aqui ó Nossa quanta kill Olha rapa isso Quinze 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 Um Caralho Caralho